Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Newton Carlos Pereira, um ano de falecimento amanhã. Em ação de graças pelo aniversário de 15 anos de casamento de Maurício e Andréa Nicoletti. Várias pessoas nos entregaram intenções, como era muita, então a gente coloca ali em cima do altar. Jesus conhece o coração de cada um e a intenção que cada pessoa fez. Então a gente coloca no altar. Também por todas as intenções que estão nos livros e por todos que nos acompanham através da internet, Rádio Camboriú e TV Maria. Segundo Domingo da Páscoa. Domingo da Divina Misericórdia. Deus é amor e misericórdia. Hoje é o Domingo da Misericórdia. Contemplando o Ressuscitado, ouvimos seu apelo, que nos pede renovação da fé e do compromisso. Em vista da missão que ele nos deixou. Continuar no seguimento de Jesus exige de nós fé firme e gestos concretos, em favor dos mais necessitados. Cristo continua presente em cada ato de amor que realizamos. Sejamos misericordiosos. Cantemos. Fechei a porta do meu quarto e com Jesus eu fui falar. A sua imagem estava no quadro, com raios brancos em pena brilhar. Ele me disse, filho querido, escreva tudo o que vou te contar. Os raios brancos é minha paz, que sobre a terra viva derramar. Naquela hora e no mesmo instante olhei pro dedo de sua mão. Ele apontava para os raios brancos. Ele apontava para os raios vermelhos e ali estava a sua paixão. Quando me disse, meu filho amado, o que estás vendo é meu coração. Raios vermelhos é sangue que jorra, em cada vez que matam meu irmão. Para a resposta de tudo isso, sua mão direita estava levantada. É um momento que se aproxima, que sobre a terra será baixada. Para tirar o que é meu, as boas almas que foram encontradas. Eu sou Jesus de misericórdia, que simboliza neste quadro meu. Estou na porta do lado de fora, para mostrar que a porta sou eu. Desde o Calvário até agora, meu sangue sempre na terra correu. É muito triste, entre os finais, porque são poucos que virão a Deus. É muito triste, entre os finais, porque são poucos que virão a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Colocarmos nessa missa, nossa família, nossos parentes e amigos, nossos queridos falecidos, nossos doentes, nossos problemas de caradia, nossas falhas, pedindo perdão com ato penitencial. Confesso a Deus, todo poderoso, e a vós, irmãos, que muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão em nós. Perdoe os nossos pecados e nos conusa a vida eterna. Amém. Quire alaison. Quire alaison. Cristalaison. Cristalaison. Quire alaison. Quire alaison. Glória a Deus nas alturas, cantando. Glória a Deus, Pai. Glória ao Seu Filho, Jesus. Glória, Espírito Santo, com Sua divina luz Glória, glória, Deus Pai, glória, Seu Filho Jesus Glória, Espírito Santo, com Sua divina luz Quem honra, Deus Pai, ama Jesus Não vive nas trevas, só anda na luz Quem honra, Deus Pai, ama Jesus Não vive nas trevas, só anda na luz Glória, glória, Deus Pai, glória, Seu Filho Jesus Glória, Espírito Santo, com Sua divina luz Oremos Ó Deus de eterna misericórdia Que reacendeis a fé do vosso povo Na renovação da festa pascal Aumentai a graça que nos deste Fazei que compreendamos melhor O batismo que nos lavou O Espírito que nos deu nova vida E o sangue que nos redimiu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Muitos sinais e maravilhas Eram realizados entre o povo Pelas mãos dos apóstolos Todos os fiéis se reuniam Com muita união No pórtico de Salomão Nenhum dos outros Ousava juntar-se a eles Mas o povo estimava-os muito Crescia sempre mais O número dos que aderiam ao Senhor pela fé Era uma multidão de homens e mulheres Chegavam a transportar para as praças Os doentes em camas e macas Afim de que, quando Pedro passasse Pelo menos a sua sombra Tocasse alguns deles A multidão vinha até Vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém Trazendo doentes E pessoas atormentadas Por maus espíritos E todos eram curados Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o diga Eterna é a sua misericórdia Aleluia, 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 aleluia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Desta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação E também no reino e na perseverança em Jesus Fui levado à ilha de Patmos Por causa da palavra de Deus E do testemunho que eu dava de Jesus No dia do Senhor Fui arrebatado pelo Espírito E ouvi atrás de mim uma voz forte Como de trombeta a qual dizia O que vais ver escreve-o num livro Então voltei-me para ver quem estava falando E ao voltar-me vi sete candelabros de ouro No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem Vestido com uma túnica comprida E com uma faixa de ouro em volta do peito Ao vê-lo caí como morto a seus pés Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse Não tenhas medo Eu sou o primeiro e último Aquele que vive Estive morto Mas agora estou vivo para sempre Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos Escreve, pois o que viste Aquilo que está acontecendo E o que vai acontecer depois Palavra do Senhor Graças a Deus A paz esteja convosco Aclamemos o Santo Evangelho cantando Jesus me chamou Eu vou Para trabalhar Eu vou Se a hora é essa Eu vou Evangelizar Eu vou De graços cruzados Não posso ficar Preciso de Deus Preciso amar Então meus irmãos Este é o momento Se Cristo nos chama Não percamos tempo Então meus irmãos Este é o momento Se Cristo nos chama Não percamos tempo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós Senhor Ao anoitecer daquele dia O primeiro da semana Estando fechadas Por medo dos judeus As portas do lugar Onde os discípulos Se encontravam Jesus entrou E pondo-se no meio deles Disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras Mostrou-lhe as mãos De olado Então os discípulos Se alegraram Por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio Depois de ter dito isto Soprou sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes Eles lhe serão retidos Tomé chamado Dídimo Que era um dos doze Não estava com eles Quando Jesus veio Os outros discípulos Contraram-lhe depois Vimos o Senhor Mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca Dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo Nas marcas dos pregos E não puser a mão No seu lado Não acreditarei Oito dias depois Encontravam-se os discípulos Novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles E disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui E olhe as minhas mãos Estende a tua mão E coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo Mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram Sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais Diante dos discípulos Que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos Para que acrediteis Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenhais a vida em seu nome Palavra da salvação Glória a Deus Vamos ficar sentados Evangelho de São Tomé Todo mundo conhece a história de Tomé E até o provébio, né? Descrente como Tomé Ver para crer Ver para crer Acontece que a história de Tomé É muito longa Podemos dizer Que a história de Tomé Atravessa toda a humanidade Podemos dizer também Que dentro de cada um de nós Existe um Tomé Quando é que começou esta história Começou no paraíso Deus fez o anjo mais bonito do paraíso Lucifer Lucifer significa O anjo que carrega a luz Deus falou para Lucifer Você é o anjo mais luminoso do paraíso Você é o anjo mais inteligente do paraíso Para me servir E Lucifer não acreditou Ele pensava que podia se colocar o trono acima do trono de Deus Foi o primeiro Tomé Não acreditou Não acreditou na palavra de Deus Começou a trair a Deus Para colocar seu trono acima do trono de Deus Por isso foi precipitado no inferno O primeiro Tomé Lucifer Não acreditou que ele carregava a luz Então começou a carregar as trevas É o anjo das trevas Antes era o anjo da luz Outro Tomé Adão e Eva Deus falou para Adão e Eva Pode comer de todos os frutos do paraíso Menos dessa fruta do centro do paraíso E Adão e Eva não acreditaram Acreditaram na serpente Acreditaram em Satanás Mentira Pode comer de tudo E Adão e Eva Acreditaram em Satanás Não acreditaram na palavra de Deus Deus falou No dia que vocês comerem dessa fruta proibida Vocês vão morrer Não acreditaram na palavra de Deus Adão e Eva Tomé no paraíso Sara A mulher de Abraão Eram idosos Não tinham filhos E Deus prometeu um filho para Sara No ano que vem Você vai estar carregando uma criança no colo Sara deu risada Não acreditou na palavra de Deus Por isso Deus falou Já que você deu risada O nome da criança vai ser risada Isaac em hebraico significa risada Não acreditou na promessa de Deus Sara Tomé Moisés 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 está no deserto Moisés está no deserto Moisés está com sede E murmurando Contra Deus e contra Moisés Deus fala Moisés Moisés pega Uma vez só Como Deus tinha falado Moisés também foi um Tomé Não acreditou na palavra de Deus Como todo povo judeu Jonas Deus fala pra Jonas Vai até a cidade de Nínive Para pregar Pregar a conversão A penitência Jonas Eu Pregar a penitência Na cidade de Nínive Nem os judeus acreditam em Deus Eles não vão acreditar Pegou um navio e foi embora Dois mil quilômetros de distância Jonas Profeta Tomé Mas Deus agarrou o Jonas Nós conhecemos a história do Jonas Jonas Tomé Não acreditou Na conversão daquele povo Jesus no cenáculo Os discípulos Rezando Os discípulos Se lamentando Pela morte de Jesus De repente Jesus aparece E ali na presença deles Jesus vivo E eles É um fantasma Jesus vivo Na presença deles Jesus Com quem Eles acompanharam Durante três anos Jesus vivo É um fantasma Os Tomé Discípulos No cenáculo Não acreditaram Em Jesus Vem Maria Madalena Do sepulcro Eu vi Jesus Ele recitou Ele me apareceu Ele mandou trazer A notícia Da sua ressurreição E São Pedro Madalena Você está sonhando Madalena Isso é um delírio Madalena Você está com a cabeça Perturbada Não acreditou Tomé São Pedro Madalena Precisa dizer Pedro Eu vi Pedro Eu vi Não Você está com a cabeça Perturbada Então São Pedro Um Tomé Longino Centurião Romano Ele viu Jesus Ele viu Reconheceu Jesus Quando ele deu a lançada Um jato de sangue Caiu no seu rosto Ele não enxergava bem Começou a enxergar De modo maravilhoso Ele acreditou em Jesus Vai correndo E conta para Pilatos Conta para Pilatos O que aconteceu no Calvário E conta para Pilatos A ressurreição de Jesus Ele presenciou também A ressurreição de Jesus Pilatos responde para ele Oh Longino Você está perturbado Você está enfeitiçado Pelo Nazareno Deixa disso Deixa disso Não Ele ressuscitou E Pilatos não quis conversa Pilatos Um Tomé Não acreditou No centurião romano Mas acreditou Nos seus dedos Ele correu Para oferecer sacrifício Para os deuses Porque tinha medo De Jesus Então veja Pilatos Também Um Tomé Soldados romanos Vão até os sacerdotes Ele ressuscitou Ele ressuscitou Um anjo apareceu E abriu o túmulo E os sumos sacerdotes Não acreditaram Tinham acreditado antes Jesus prometeu Que ia ressuscitar Então Mandaram selar o túmulo Mandaram guardar o túmulo Quer dizer Estavam com medo Que Jesus cumprisse a palavra Quando Jesus cumpre a palavra Pela boca dos soldados Não acreditam Digo para o povo Que os discípulos Roubaram o corpo Então vejam Sumos sacerdotes Tomé E também Padres e bispos Nas mensagens Como é que eles recebem as mensagens? Nossa senhora está falando Pelos cotovelos Bispos e padres Chama Nossa senhora De faladora Está falando demais Falando demais Bispos e padres Tomé Um dos meus colegas Lá de Aparecida Fátima É um fenômeno Parapsicológico Mensagem de Nossa senhora Com um dia marcado Vista por 70 mil pessoas Fenômeno parapsicológico Se é fenômeno parapsicológico Então enche o Maracanã Com 70 mil pessoas Renove o fenômeno parapsicológico do sol Então Tomé Não acreditam Apesar de 70 mil pessoas acreditarem Outro padre Respeito das mensagens Não creio nem descreio Coitadinho Não creio nem descreio Fica em cima do muro Tomé Outro Mensagens Uma montoeira de palavras Montoeira de palavras Então padres Tomé Bispos Tomé Papa João 23 Falando dos Pastorinhos de Fátima São profetas de calamidade Nossa senhora fala Nossa senhora anuncia O fim da guerra Nossa senhora anuncia O fim do comunismo Nossa senhora promete Um tempo de paz E o Papa Profetas de calamidade João 23 Um Papa Santo Paulo VI A mesma coisa Chama os pastorinhos de Fátima De caboclinhos ingênuos Acreditam em tudo Então vejam Até papas e bispos Não acreditam A história de Tomé É uma grande história Que começa no paraíso E ainda não terminou A história está aqui E nós perguntamos Será que nós Nós Pertencemos A esse clube De Tomé O clube Daqueles que não acreditam Você acredita realmente No livro Palavra Viva de Deus Acredita realmente Mesmo Nas mensagens difíceis E tem mensagens difíceis Mensagens que às vezes Me dá dor de cabeça Para como é que se entende isso Preciso perguntar de novo O senhor Bento Como é que se entende Pergunte para Jesus Como é que ele explica Coisas difíceis Será que a gente Está bancando Também Quando Jesus fala Quando você lê o livro Sou eu Falando com você Frente a frente Será que nós Acreditamos isso Nós temos o livro Em casa Pegamos o livro Lemos Jesus fala Sou eu Que estou no livro Nós bancamos Tomé Isso é brincadeira Isso é uma Palavra oca Será que nós Bancamos o Tomé Jesus fala No livro Se você se esforça Já é um santo É um santo Onde se viu Mas você está se esforçando Estou me esforçando Já é um santo Bancamos o Tomé Não acreditamos Na palavra de Jesus Jesus fala A vossa adoração Salva o planeta Eu não destruí ainda o planeta Por causa da vossa oração A vossa adoração Será que nós acreditamos Nessa palavra Que nós salvamos o planeta Com a nossa adoração Jesus ainda fala no livro Você já está na lista Se você acompanha o profeta Se você procura Seguir o livro Já está na lista dos eleitos Será que nós acreditamos? Pois Jesus pode Jesus fala Você pode já Considerar A sua canonização Se você acompanha o profeta Se você lê com piedade O livro A palavra viva de Deus Será que nós também Bancamos o profeta Dentro do livro A palavra viva de Deus? Nós temos dois provérbios Toma lá da cá Toma lá da cá Mas há um outro provérbio Tomé lá Tomé cá Tomé lá Há dois mil anos atrás E Tomé cá Em todas as partes do mundo Em todas as partes da história Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Ponce Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu aos infernos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Como comunidade reunida Que crê na presença De Jesus recitado Elevemos ao Pai Rico em misericórdia Os nossos pedidos Rezemos Senhor Atendei a nossa prece Senhor Atendei a nossa prece Para que sejamos libertados Do mal Do medo E da incredulidade E sejamos cada vez mais Fieis Testemunha de Jesus Cristo Rezemos Senhor Atendei a nossa prece Para que o Senhor Acompanhe com sua misericórdia Toda a nossa comunidade Da palavra viva de Deus A fim de que sejamos fiéis Na escuta da palavra E comprometidos Com a causa do reino Rezemos Senhor Atendei a nossa prece Para que nossas famílias Sejam abençoadas E possam crescer Sempre mais Como igreja Proclamando o valor Da partilha E do serviço Rezemos Senhor Atendei a nossa prece Para que da vida E das atitudes De Jesus Aprendamos A ser misericordiosos Como é misericordioso O nosso Pai Celestial Rezemos Senhor Atendei a nossa prece Pelos nossos sacerdotes Pelos consagrados E consagradas E divulgadores Da palavra viva de Deus Rezemos Senhor Atendei a nossa prece Pelo nosso profeta Pedro II E sua família Rezemos Senhor Atendei a nossa prece Acolhei Pai Santo Neste dia Em que celebramos A vossa infinita Misericórdia Os pedidos Que vos apresentamos Com toda confiança Por Cristo Nosso Senhor Amém O que temos é tão pouco pra dar Mas este mundo Nós queremos Com os irmãos Compartilhar Queremos Nesta hora Diante dos irmãos Comprometer a vida Buscando a união Sabe Sabe Senhor O que temos É tão pouco pra dar Mas este pouco Nós queremos Nós queremos Compartilhar Nos compartilhar Nos compartilhar Sabemos Que é difícil Os bens Compartilhar Mas com a Tua Graça Senhor Queremos Dar Sabe Sabe Senhor O que temos É tão pouco Pra dar Mas este pouco Nós queremos Com os irmãos Compartilhar Olhando 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 O Teu Exemplo Senhor Vamos Seguir Fazendo Bem A todos Sem nada Exigir Sabe Senhor O que temos É tão pouco Pra dar Mas este Pouco Nós queremos Com os irmãos Compartilhar Orar Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória De Seu nome Para o nosso Bem E de toda Santa Igreja Acolhei Ao Deus As oferendas Do vosso povo Dos que renasceram Nesta Páscoa Para que renovados Pela profissão De fé E pelo batismo Consigamos A eterna Felicidade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Está no meio Em nosso Corações O Senhor Deu-nos-nos a vida Transbordando De alegria Pascal Nós nos unimos Aos anjos De todos os santos Para celebrar Vossa glória Cantando a uma só voz o Senhor é santo o Senhor é santo o Senhor é santo o Senhor é nosso Deus o Senhor é nosso Pai e seu reino de amor se estenda sobre a terra o Senhor é santo o Senhor é santo o Senhor é santo bendito que vem em nome do Senhor bendito que vem em nome do Senhor oh santo oh santo oh santo na verdade oh Pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor o nosso estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomei todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomei todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis-se o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vem de Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição de vosso filho nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir e nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o nosso caríssimo profeta Pedro II e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face enfim nós os pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe com os santos apóstolos com São José com Santo Antônio de Pádua e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz de Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém prezemos confiantes coração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador o vosso reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco Amor de Cristo nos uniu anjos dei quitalis pecatamundi miserere novis anjos dei quitalis pecatamundi miserere novis anjos dei quitalis pecatamundi dona novis pate amém 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 Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis o que tira o pecado do mundo Senhor é nosso digno Quem entreis em minha morada Mas dizei em nossa palavra E serei salvo Senhor é nosso digno Quem entreis em minha morada Mas dizei em nossa palavra E serei salvo Senhor é nosso digno Quem entreis em minha morada Mas dizei em nossa palavra E serei salvo E aí E aí E aí E aí Há tanto tempo Eu desejei Por este momento Afim de espalhar Ao mundo inteiro O meu amor Estou tão feliz Por ter escutado Ao meu apelo Estou tão feliz Ansioso esperei Ansioso esperei Ansioso esperei Ansioso esperei Por esta festa Ansioso esperei Ansioso esperei Ansioso esperei A minha alegria A minha alegria É ver os meus filhos Confiando em mim Fazendo o que quero Amando a todos Sem distinção Confiando em mim Na misericórdia Do meu perdão Como Faustina Como Faustina Minha secretária Do coração Ansioso esperei Ansioso esperei Por esta festa Ansioso esperei Ansioso esperei Ansioso esperei Por esta festa Ansioso esperei Onde estou Tudo é festa E alegria Vendo os meus filhos Se convertendo E voltando O meu desejo O meu desejo É que os pecadores Venham a mim Participar Desta alegria Que não tem fim Ansioso esperei Ansioso esperei Por esta festa Ansios esperei Ansios esperei Ansios esperei Desc Tomorrow Desta alegria Olha oasında Desta alegria Desta alegria Está a saber Desta alegria Olhai pra cima Estou te olhando Não me abandone Estou te esperando Olhai em volta Estou te amando Tudo eu fiz por ti Estou cuidando Meu grande amor Eu provo sempre assim Te dou calor E água fresca sim No horizonte Verás poder sem fim Eu sou Jesus Vives em mim Pensai sempre em mim Eu penso sempre em ti Me entrega tua vida Eu cuidarei de ti Meu coração é teu Eu sou o grande Deus Venha aos meus braços Só o bem te faço Meu grande amor Eu provo sempre assim Te dou calor E água fresca sim E água fresca sim No horizonte Verás poder sem fim Eu sou Jesus Vives em mim Vives em mim Deus todo poderoso Deus todo poderoso Misericordioso Deus Pai Deus de amor Criador Criador do mundo inteiro O vosso Senhor O vosso filho cordeiro Jesus nosso Senhor Uma fonte inesgotável Doce incomparável De bondade De bondade e compaixão Misericórdia divina Luz que ilumina E consola o coração Para sempre cantarei Sua misericórdia Em forma de oração Ao eterno Pai Ao eterno Pai eu canto Sois Deus imortal Sois santo Ó meu Deus de amor E de perdão Misericórdia O amor de Deus Que me salva Que sempre acolhe Minha alma Doce esperança Do pecador Misericórdia A luz que nunca se apaga A mão de Deus Que me afaga Cuida de mim Meu Senhor Para sempre cantarei Sua misericórdia Sua misericórdia Em forma de oração Ao eterno Pai eu canto Sois Deus imortal Sois santo Ó meu Deus de amor E de perdão Misericórdia Misericórdia O amor de Deus Que me salva Que sempre acolhe Minha alma Doce esperança Doce esperança Do pecador Misericórdia A luz que nunca se apaga A mão de Deus Que me afaga Cuida de mim Cuida de mim Meu Senhor Misericórdia Que me afaga Diálogo do Deus misericordioso Com a alma pecadora Não tenhas medo, alma pecadora Do Teu Deus de misericórdia Senhor, ouço Vossa voz Que me conclama A voltar do mau caminho Mas não tenho forças Eu serei a Sua força Senhor, conheço Vossa santidade E tenho medo Por que tens medo, alma pecadora? Senhor, a minha santidade Não me impede que eu Te ame Mas Senhor, não sei se me perdoareis Tão grande é meu pecado A minha miséria Me enche de temores Minha misericórdia é maior Que as Tuas misérias E as do mundo inteiro Quem medirá a extensão de minha bondade Por Ti, por Ti, desci do céu à terra Por Ti eu permiti Que me pregassem na cruz Vence este Senhor Meu coração de pedra Com a Vossa bondade E eis que me aproximo do tribunal De Vossa misericórdia Com confiança e humildade Ó como me é cara a Tua alma Eu Te escrevi nas chagas das minhas mãos Gravada estás Em meu coração Em meu coração Vence este Senhor Meu coração de pedra Com a Vossa bondade E eis que me aproximo do tribunal De Vossa misericórdia Com confiança e humildade Ó como me é cara a Tua alma Eu Te escrevi nas chagas das minhas mãos Gravada estás Em meu coração Eu Te escrevi nas chagas das minhas mãos Profundamente Em meu coração Eu Te escrevi nas chagas das minhas mãos Eu Te escrevi nas chagas das minhas mãos Eu Te escreve nas chagas das minhas mãos A minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como filha e propriedade vossa, amém Como filha e propriedade vossa, amém 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 Tomé, estende a tua mão, toque o lugar dos cravos, não sejas incrédulo, mas fiel, aleluia, oremos, concedei ao Deus onipotente, que conservemos em nossa vida, o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de paz o Senhor vos acompanhe, Graças a Deus, São Miguel Alcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio, seja ele dominado por Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, procurando perder as almas, amém. Salve, Rainha! Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve! A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos, misericordioso, nos vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor, bendizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor, anjos do Senhor, bendizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei ao Senhor, potências do Senhor, bendizei ao Senhor, lua e sol, bendizei ao Senhor, astros e estrelas, bendizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei ao Senhor, brisas e ventos, bendizei ao Senhor, fogo e calor, bendizei ao Senhor, frio e ardor, bendizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Orvalhos e garuas, bendizei ao Senhor, geada e frio, bendizei ao Senhor, gelos e neves, bendizei ao Senhor, noites e dias, bendizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor, raios e nuvens, bendizei ao Senhor, ilhas e terras, bendizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei ao Senhor, plantas da terra, bendizei ao Senhor, Mares e rios, bem-dizei ao Senhor, fontes e nascentes, bem-dizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bem-dizei ao Senhor, pássaros do céu, bem-dizei ao Senhor, feras e rebanhos, bem-dizei ao Senhor, filhos dos homens, bem-dizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bem-dizei ao Senhor, e exaltaio pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem-dizei ao Senhor, servos do Senhor, bem-dizei ao Senhor, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bem-dizei ao Senhor, santos e humildes, bem-dizei ao Senhor, jovens, Misael, Ananias e Asarias, louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. A semana toda foi só pelo Espírito Santo a mensagem. E hoje eu pensei que era novamente Espírito Santo, mas não. A mensagem hoje é de São Pedro, o primeiro Papa. Aí eu pergunto, será que São Pedro também, quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? Três vezes perguntou. E Pedro respondeu, o Senhor conhece, sabe tudo, sabe que te ama. No mesmo quase sentido foi comigo. Bento. Eu não é que não acreditei, mas não tinha conhecimento, como é que eu não via o corpo? Não aceitei, não. É que eu não entendi. Chamar meu nome e não tinha ninguém. Depois, mais duas vezes, Bento, Bento vem aqui. Então a gente viu que era uma coisa maravilhosa. Não tinha, não tinha nada, eu não tinha medo, não tinha nada, eu só... Aquele momento era uma alegria. Mas, quando ele começou as primeiras palavras, não é? Quero que tu vai pregar o Evangelho ao mundo todo. Eu disse, e agora? Eu não sei isso, não sei nada disso, como é que eu vou fazer? Foi no momento que eu pensei, mas eu acho que o senhor está escolhendo a pessoa errada, porque não entendo. Certo? Tanto também, Pedro também falou assim. Como é que eu vou fazer? O sistema, tanto Pedro primeiro, como agora eu, segundo, como é que eu vou fazer? Foi no momento que eu fiquei perturbado, eu digo, dá para os padres e o bispo, porque eles entendem o senhor, eu não entendo nada disso. Natural. Como é que eu ia entender? Se pouca coisa eu sabia da Bíblia, se só sabia tocar, cantar. Você imagina pegar você de surpresa, ó, tu vai fazer esse serviço. Poxa, eu não estudei, eu não aprendi, como é que eu vou fazer esse serviço? Então, para você ver o que é que Pedro diz aqui. Eu disse para ele, Irmão Pedro, o encargo que Jesus passou para você, será que estou fazendo mesmo? São Pedro responde, Em todas as histórias romanas dos meus sucessores, nenhum fez que vens fazendo, irmão. Na literatura, és considerado o maior de todos. Por isso, és admirado por quem vem lendo o livro, A Palavra Viva de Deus, onde este nome significa tudo. Cada leitor que começa a ler este livro, lá com eles, diz assim, Meu Jesus, como é que este homem pôde aguentar tudo isso, passando tanta necessidade? Com uma casa cheia de filho, e fazendo a vontade de Deus, sem cobrar nada de ninguém. Este direito, irmão, de ser o maior historiador, é pela fé que tens, jamais outro faria este belo serviço. O mundo vem passando por um momento dos mais difíceis, quero dizer, a humanidade. No meu tempo, irmão, como primeiro papa, depois de Jesus, eu não tinha tantos problemas como já tiveste. Em minhas mãos, por tudo que eu fazia, recebia ajuda dos outros. Bastava só visitá-los, os que eram cristãos. O povo reconhecia o nosso trabalho, digo, o nosso, porque todos outros que Jesus escolheu me obedeciam, como agora no fim dos tempos. essas pessoas que vêm te ajudando, são as primícias de Deus. Mas precisaste passar o que nenhum outro passou. Foi triste para ti. Mas Jesus sempre está a teu lado. Nós podemos ver o quanto ele te ama. Eu disse, São Pedro, você tinha esse peso que eu, nas pernas como eu tenho? Olha só o que ele diz. Não digo o mesmo, mas por onde eu andava, é que era mais difícil. Começando pelas estradas, que eram de poeiras e pedras. Mas tudo aquilo não me incomodava, porque nosso Senhor sempre me comportava. Como Jesus sempre diz, dizendo para ti, Filho, nesta vida ainda vais ter tudo o que precisas, e na outra muito mais. Agora está chegando a tua vez, com toda a tua família, e os que vêm te acompanhando, ter vida eterna. Pedro I a Pedro II. Você vê, quem é que pode garantir? Só Deus, né? Qual é o membro da igreja que podia dizer isso? Nenhum. Nenhum podia dizer. Porque aqui, como ele diz, maior do que eu, que vens fazendo, irmão, na literatura, és considerado o maior de todos. e muitas vezes, muitas vezes, a pessoa já, alguns, chega perto de mim, ó, eu chorei quando comecei a ler teu livro. Eu digo, por quê? Ué, tanta dificuldade, aguentou? A minha mãe também aguentou. A minha mãe também, o que ela deixou para mim, foi uma herança. A minha mãe, com toda a dificuldade, o que ela fazia era de graça, não cobrava. Passamos quase fome, muitas vezes, mas ela não cobrava. Quantos partos? Eu nem sei, que eu era pequena, mas era só ela de parteira, então fazia tudo aquilo, quanto é dona Ana? Não, não cobra, não posso cobrar. Botar uma vida no mundo, não existe dinheiro. Para pôr uma vida no mundo, não pode. De maneira alguma, a pessoa cobrar. Deus dá de graça. Vem uma pessoa, é tanto. É tanto. até para matar a criança. Custa tanto. E é o que mais dá agora, os abortos. Então, a minha mãe, o que ela fazia? Ela fazia de todo o coração, o trabalho dela, com amor, com carinho, até que você já sabe da história, que quando a mulher estava muito mal, ela lavava as minhas pernas e os braços, e dava para a mulher, fazendo uma massagem sobre a barriga, e a criança nascia normal. Este é o serviço de Deus? É o que eles ensinaram? O que é que eles ensinaram? Jesus, ao passar o cargo para o Pedro, Pedro, onde vocês forem, não leve uma sacola, leva com dinheiro, não leva bastão, não leva duas túnicas, onde tu fores, fores bem recebido. é aqui que ele diz, eu não passei que tu passaste, porque aonde nós íamos, diz ele, era bem recebido, e dava ajuda. Então, o meu, ele disse, foi mais difícil, porque quando Jesus falou, meu filho não cobra nada, de ninguém em meu nome. mas mesmo assim, eu fazia o meu trabalho, fazia o meu trabalho, mas era muito difícil, perguntar a alguém, queres uma comida? Não, muito difícil, muito difícil. Às vezes, era vontade de dizer, a comida eu aceito. Mas era difícil, mas eu continuava, eu não tinha medo, eu não tinha medo. quantas vezes, com o meu carrinho velho, eu saia para socorrer, eu só dizia assim, Senhor Jesus, aguenta esse pneu, que está quase arrebentando. E eu fazia, não tinha medo, eu sabia que eu não ia morrer, o pneu não ia estourar, mas tem pessoa que não pensa assim. Não, não, isso aí é demais, fazer de graça, não pagar nem gasolina, não, não, isso não está certo. Pois é. Mas será que então, a Bíblia está tudo, foi tudo escrita errada? Que ele disse que de graça recebesse, de graça, tudo dá. Por que que a igreja, tem que explorar tanto o ser humano? Por quê? Nessa vida, apaga-se tudo. Poxa, a igreja, era por obrigação, não, batizar uma criança, cobrar, casar uma pessoa em nome de Deus, cobrar. Não é serviço de Deus, não é. Por uma vida no mundo, cobrar, é depois, para guardar o nome de Jesus, custa tanto, cobrar. isso não é a lei de Deus. A lei de Deus, é uns ajudando o outro, como São Pedro diz, em cada lugar que eles iam, porque eles recebiam, do povo, a recompensa, foi o que Jesus diz, aonde for o fogo é recebido, ali terás o teu sustento. Mas a minha parte, não foi assim. Você está ganhando 3 mil reais, por mês. Se Jesus chegar perto de você, você quer fazer o meu trabalho? Você talvez vai dizer sim. Pois é, mas só que tu vai passar a ganhar mil. Você aceitaria? Rebaixar o seu salário? Pois é. Pedro está dizendo, que ele, o trabalho deles, o povo reconhecia os cristãos. O meu, foi rebaixado, mas era bem pouco, que era reconhecido. Podia ser o maior milagre, que passava por minha mão, quantos, a minha mulher sabe, os filhos também, alguns sabem, quantos milagres grandes. Mas, deixar uma sacolinha de comida, não. Isso era difícil, muito difícil. Eu pedi também, não pedi, se eu quisesse dar, uma vez, que aconteceu, uma mulher, chegou com um carrão, na época que a gente estava em uma situação difícil, um carrão muito lindo na frente da minha casa, até foi aqui de Araranguá. Chegou lá, ela disse, é você que é a pessoa, que fui chamada por Deus, eu disse, sou eu, você me atende, eu estou com um problema que os médicos não conhecem o meu problema. Eu disse, minha senhora, pode entrar. Minha capelinha, cabia só três ou quatro pessoas ali dentro. Então, eu fui pedir para ela, o problema dela estava na cabeça, o problema dela. Eu nunca esqueço o nome do remédio que passei para ela, dado por Deus, Glimiton. Eu disse, minha senhora, todo o seu sistema que a senhora está sofrendo, vem da parte da cabeça. A senhora, pegue este, este remédio, esse nome, esse remédio, e compre em qualquer farmácia, Glimiton, a vitamina para o cérebro. Ela passou a mão lá no talão de cheque, preencheu o cheque, pega. Não, senhora. Mas por que? Não, senhora. Serviço de Deus não se cobra? A senhora, primeiro pobrezinho, e ela viu que a gente era pobrezinho. Mas eu fiz isso, a minha casa dava para ver, da sala dava para ver pessoa que estava lá na cozinha, que era tudo, era assim, as talvas. E ela disse, mas por que? Eu disse, não, quando a senhora encontrar no caminho um pobrezinho, a senhora dê para ela. Essa mulher não gostou de mim. Achou que eu era muito orgulhoso. Então, depois eu voltei lá e vi o senhor Jesus. Perdi uma mulher. Tu perdeu ela, mas não me perdeste. Por quê? Porque tu me obedeceste. Outro não faria aquilo. Nem olhei o cheque. Ela viu a situação nossa, foi um dinheirinho mais ou menos. Nem vi quanto era. Entreguei de volta. Então, gente, nós estamos num mundo assim vivendo. Dá lá e toma cá. Tem que ser a seguinte. Eu vou fazer o serviço, mas também eu quero o meu de volta. Quando você quiser sair de sua casa, fazer um serviço, faça. Mas não pensa, primeira coisa, que a maioria é só no dinheiro. não pensa nisso. Trata-se Judas. Pessoa que faz o serviço de Deus. Explora, como estão vendo pela televisão, pelo rádio, que só faz é pedir dinheiro. Só pedir dinheiro. Essa gente não está com Deus. Nenhum deles fizeram isso. Nenhum. O que Jesus deixou aos 11 apóstolos, que depois o Gil traiu, foi outro. nenhum deles fazia tudo que Jesus mandava. Sem cobrar nada de ninguém. Sem explorar nada de ninguém. Ou se pode em qualquer outra igreja no Brasil que tenha um movimento, como a minha, está crescendo, para ver se todas as ruas em redor o comércio não é enorme. A exploração. Aqui se vê o quê? Só a estrada de barro ainda, que se fosse em outro lugar, essa estrada estaria até uma maravilha. Mas até nisso. Você vê que é com tudo com dificuldade. Tudo é dificuldade para nós. Mas nós estamos caminhando certo. Agora, vocês devem prestar atenção no fim que São Pedro diz aqui. Agora está chegando a tua vez com toda a tua família e os que vêm te acompanhando de vida eterna. se imagina. Você, como na idade minha, com 78 anos, voltar a ser jovem, hein? Que maravilha! Acabou-se o peso da perna, acabou-se um pouco que falta de visão, acabou-se o problema da vida, acabou que hoje está existindo na Terra morrendo milhões de pessoas, falta de alimentação que o Brasil tem, só que não distribui para os... é muito mais fácil como eu fiz agora a última música dar para o gato e cachorro do que para um coitado e um pobrezinho. Então é um mundo que nós temos vivendo, como disse São Pedro aqui, é um mundo, né, uma coisa difícil. Porque o amor verdadeiro não é cultivado. O amor verdadeiro, puro, verdadeiro, só está no meio nosso. Os outros, o amor é prazer da carne, é que leva para o inferno. é o prazer que ele tem. Trocar de mulher é trocar de marido. E não é assim. Não é assim. Tivesse quanto? Sete maridos? Qual dele que é teu? Nenhum. Nenhum que será teu. Porque na outra vida ninguém, nem mulher se casará, nem o marido. Todos serão os irmãos. por quê? Por que que nós temos que morrer? Por causa da desobediência. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós no mundo era eterno. Então, não vai haver como hoje tem, porque a vida vai ser eterna. Mas como é que vai nascer criança que está na mensagem? E como é que Jesus nasceu? Nossa Senhora teve alguma coisa com São José? Não teve. Assim era para ser nós. Jesus nasceu. E se tem que nascer mais criança como está na mensagem, vai nascer. Porque ele não é, ele não copia, ele cria, como diz que é as pessoas morrem e voltam, morrem e voltam. só na cabeça de um doido, porque isso não existe. As crianças que vão nascer, como Jesus também nasceu, participação do homem ali, assim também. Na moça, a participação do divino Espírito Santo vai ser isso. E eu calculo mais ou menos assim, porque está na mensagem que as crianças vão continuar nascendo. Essa é a maravilha de Deus que ele está preparando para nós. Como está sendo transmitido pela rádio Camboriú neste momento, pela TV Mariema e também a internet. Está chegando o momento para dizer a todos vocês que neste domingo tão lindo que é Jesus de misericórdia, ele está dizendo ali no quadro o sangue que está correndo é os que estão matando os filhos de Deus e os raios brancos e quando ele baixar a mão só para tirar os obedientes. Em nome da Santíssima Trindada que está nos assistindo através do rádio TV Mariema e também pela internet com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria e José. Bom dia. O reflexo do teu olhar Oh Mãe de Deus eu te amo tanto e cada vez mais te quero amar Oh Mãe de Deus eu te amo tanto e cada vez mais te quero amar Teu rosto é sol que brilhando aquece as horas tristes da solidão E o teu sorriso de Mãe parece Abre-se em flor nosso coração Meu teu sorriso de Mãe parece Abre-se em flor nosso coração Tu és a mãe santa das mulheres És lá do céu a mais linda flor Fazer de nós o que quiseres Somos escravas do teu amor Fazer de nós o que quiseres Somos escravas do teu amor Somos escravas do teu amor Amém